Música Música Vovó, hoje é o seu aniversário E a senhora nem imagina A grande alegria que estou sentindo Por compartilhar desta alegria A alegria esta Que me enche de sentimentos E que não tenho nem palavras Para explicar Querida vovó Como agradecer por tudo que você já me ensinou Nesta vida Como falar dos carinhos e conselhos Que você me dedicou É, eu não tenho como agradecer Vovó Quero apenas desejar Este dia especial para mim Que a senhora seja a pessoa Mais feliz do mundo E que viva por uns 100 anos Pois a senhora Uma das maiores razões Da minha vida Parabéns vovózinha Parabéns vovózinha Pelo seu